Marcele, então, queria que você falasse um pouco sobre o modelo psicoexpressivo. Como ele surgiu, em que ele se fundamenta? Então, o modelo surgiu com uma necessidade de criar um protocolo terapêutico, um protocolo de trabalho, integrando pelo menos 15 recursos psicoexpressivos que nós utilizamos na escola. Vem não só nessa necessidade de criar esse protocolo, mas também de buscar responder algumas perguntas com relação à funcionalidade da arte, à função da arte, dentro do aparato psíquico humano. Então, essas questões foram surgindo ao largo da minha formação, já há muitos anos, e quando comecei, depois de fazer psicologia, comecei a fazer uma série de formações relacionadas ao mundo das terapias expressivas, formação em arte-terápia, musicoterapia, psicodrama, dança, e observava que esses recursos eram utilizados de maneira hermética, de maneira estanque em cada uma dessas escolas. E não consegui entender por que esses canais expressivos não se trabalhavam de maneira integrada, porque o ser humano não está desintegrado, está integrado. Então, desde Portugal, eu venho criando uma metodologia onde integrar todos esses recursos, dando um pouco de continuidade ao trabalho de Nathalie Rogers, que falava do contínuo psicoexpressivo, do contínuo expressivo, onde ela trabalhava pelo menos com quatro recursos dentro da mesma sessão. E hoje em dia a escola já tem um modelo onde nós integramos 15 recursos, já está dentro do nosso processo, e já estou fazendo uma investigação para mais três utilizações de recursos entre eles, por exemplo, a luz, a escuridade, a sombra, a areia como recurso, a nada, o nada como recurso também, né? Então, Isabel, você veio do Brasil, né, fazer a nossa formação aqui, fazer um máster em terapias psicoexpressivas e artes terapêuticas, e que te trouxe, né, que te trouxe do Brasil aqui, passar dois anos, pelo menos na Europa, estudando com a gente, e sendo você uma arte terapeuta, já com renome, sendo você uma pessoa com um currículo tão vasto, porque, o que te trouxe aqui, né? Então, na verdade, primeiro me chamou muita atenção o nome, o título do máster, terapias psicoexpressivas, porque eu venho exatamente dessa escola da artes terapia, né, mas me falta, sim, eu sinto muito essa falta de um contexto artes terapêutico, onde a gente extrapole é o ramo das artes visuais, porque, apesar dos cursos de artes terapia, a gente ter no currículo, né, no programa, no conteúdo programático, terapêuticas expressivas outras, né, dança-terapia, né, mas é muito, é tudo muito, meio que, não superficial, porque seria desonesto falar essa palavra, mas é algo muito pincelado, assim, né? Então, eu sentia essa necessidade, sinto ainda, né, de trabalhar esses recursos, né, terapêuticos expressivos, aprendê-los de uma forma mais profunda, individualmente, e depois ter essa integração entre eles, né, eu acho que o trabalho com a arte, nesse contexto terapêutico, ele precisa ser integrado, ele precisa ser, porque aí a gente facilita, né, que a pessoa expressante, ela consiga se expressar de uma maneira mais plena, né, ter mais possibilidades de se expressar, mais possibilidades criativas, né, por isso que eu vim. Marcele, e sobre esses recursos, né, você, a gente tem aqui, estuda na escola, 15 recursos expressivos, então, conta pra gente, como é o emprego desses recursos dentro de um setting terapêutico? Essa é uma pergunta interessante, porque quando você vai estudar a história e a metodologia de cada um desses recursos, cada um tem uma forma distinta de empregar, né, se você vai a uma sessão psicodramática, você vai ver que existe pelo menos sete, dependendo do autor, sete a oito etapas, né, do uso de uma atividade psicodramática. Se você vai a uma sessão, por exemplo, como estruturar uma sessão de dança ou movimento terápia, ou da própria biodança, a Rolando Toro colocava três etapas de uma sessão, né, se você estuda, por exemplo, a terapia do jogo, também se divide entre quatro a cinco sessões, uma sessão de Sunplay e caixa de arena também se divide entre cinco ou seis etapas de uma sessão, né. Então, dentro desse esqueleto, digamos assim, de anatomia de cada um desses recursos, nós tivemos que criar o nosso próprio protocolo, né, o que significa que, independente do recurso que nós vamos utilizar, que nós vamos convidar para dentro de uma sessão, não importa se é um recurso psicodramático, se é um teatro do oprimido, se é um recurso lúdico, se é um recurso natural, se é um trabalho com a musicoterapia, né, com as atividades sonoras, ou uma percussão corporal, vamos tentar seguir essa organização que nós fazemos na nossa escola, né. Assim, de grosso modo, obviamente que não é só isso, né, as sessões, pelo menos dentro do nosso modelo, se dividem em sete momentos, tá, mas assim, a grosso modo, eu te explico pelo menos quatro desses modelos, né, desses momentos, perdão. Sempre um momento, um momento inicial, um momento de chegada, que é o momento onde se reconhece o estado emocional do expressante ou do grupo e do próprio terapeuta, né, como estamos, como chegamos hoje, fazemos um pouco esse check-in inicial, né, de realmente aterrissar dentro da sessão, né, isso é muito importante. E é importante para o terapeuta também fazer esse check-in, né, de como se encontra antes de iniciar a sessão. Depois, um outro momento, antes mesmo do aquecimento, reconhecimento, é um momento de reconhecimento ou apresentação dos materiais ou dos recursos. Então, se nós vamos usar, por exemplo, um material novo dentro de uma sessão de recursos psicoplásticos, por exemplo, vamos introduzir o uso da cola quente, ou o uso de um determinado tipo de aquarela, ou uma pintura fluorescente, né, ou um material que nunca foi utilizado antes, é importante apresentar, né, o que nós chamamos momento de apresentação e exploração. É onde nós vamos apresentar esse recurso ao grupo, né. Se vamos introduzir um tipo de elemento mais caótico, como o caso de alguns recursos que utilizamos, que são recursos ou naturais, que muita gente nunca trabalhou com madeira, folhas secas, não sabe como o material se comporta, né, não sabe bem a propriedade desse material, é importante esse espaço de exploração do material, né, porque não existe confiança no material se eu não exploro esse material antes, né. Então, dentro dessa sessão, o terapeuta faz esse check-in inicial, esse check-in, essa boas-vindas, né, essa bem-venida, e depois esse momento de exploração e apresentação do material. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com um teatro de sombras, né, eu tenho que apresentar ao grupo ou ao expressante esse material, eu tenho que dizer a sala vai ficar escura, nós vamos usar essa luz, nós vamos colocar aqui uma cortina, né, ou se vou usar elementos, por exemplo, multissensoriais, é importante apresentar, né, principalmente quando você vai reduzir a luminosidade da sala, né, tem pessoas que não gostam, ou dependendo se é uma pessoa com diversidade funcional, você tem que antecipar e tem que avisar o que vai acontecer durante a sessão. Então, essa segunda fase é a da exploração, pode ser uma fase um pouco mais curta, muito rápida, né, ou uma fase que necessita um pouco mais de tempo, tá. Depois, é a consigna propriamente dita, onde você dá a consigna, o que nós vamos fazer, é a fase de profundizar, ou de profund... como se fala isso em português? Aprofundar, aprofundar, na utilização do recurso, né, ou na atividade propriamente dita, onde o terapeuta oferece a consigna, explica essa consigna e deixa um espaço para o expressante realizar sua obra ou realizar a atividade, né. Esse momento é um momento de silêncio, é um momento de introspecção, é um momento que o terapeuta tem que deixar soltar, tem que saber soltar o grupo, né, tem que estar vigilante, tem que estar atento ou atenta para o funcionamento do grupo, mas sem estar influenciando diretamente, né, e sem ajudar, tampouco, porque é um momento onde o grupo ou o próprio expressante vá se chocar com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas questões pessoais, e é essa utilização do recurso e as dificuldades que suscita a utilização do recurso, é que justamente vai promover o que nós consideramos uma fase super importante, que é o diálogo ciclo-expressivo, né. O objetivo de uma sessão ciclo-expressiva é chegar aí, é chegar ao diálogo ciclo-expressivo, né. Se o terapeuta consegue chegar nessa fase, fez bem um trabalho, né, fez um trabalho bem feito. O que é o diálogo ciclo-expressivo, né, é quando se põe em marcha o processo projetivo da arte-terápia, né. O que significa isso? Quando eu expresso e coloco pra fora de mim, em uma obra, em uma pintura, em uma marcilha, um trabalho tridimensional, eu coloco fora de mim esse sentimento, essa emoção, essa dúvida, essa questão, né. E ao colocar pra fora, materializando esse pensamento, esse sentimento, essa história, eu posso começar a fazer uma série de questões, de perguntas e de reflexões sobre isso que se externalizou, que está fora, né. Então, nós sabemos que quando externalizamos uma emoção, temos mais perspectivas sobre essa emoção, né. Conseguimos ver desde fora. Somos um narrador onisciente já dessa emoção, né. Então, você dá um passo atrás e consegue fazer outras perguntas e consegue reflexionar sobre essa emoção de maneira distinta se ela está dentro de você, né. Ou se eu externalizo um conflito, eu tenho um problema, eu tenho um conflito, eu tenho um trauma, externalizo isso numa obra, né. Ou numa atividade, ou numa performance, eu posso ver isso fora de mim, né. E quando vejo isso fora de mim, e aí entra uma fase muito ativa do terapeuta, né. Onde o terapeuta promove esse diálogo expressivo entre o expressante e a sua obra. Então, o terapeuta passa a ser um terceiro dentro dessa relação, né. Se realiza o que nós chamamos de uma relação triangular dentro desse setting terapêutico, né. Não importa se estamos em grupo ou se estamos de maneira individual. O triângulo ocorre igual. Então, vamos supor que eu tenha um grupo aqui de 20 pessoas e eu quero promover contigo um diálogo cicloexpressivo, né. Então, você está diante da sua obra e eu me coloco como esse sujeito externo, como esse terceiro que te ajuda a reflexionar sobre a sua obra, né. Então, como eu faço isso? Com as perguntas terapêuticas. Introduza as perguntas terapêuticas. como você se sente, o que você está vendo, como você se sente com o que você vê, o que para você representa a sua obra, o que você destaca na sua obra, o que essa obra te faz recordar, o que essa obra te está contando sobre a situação que você expressou, o que a sua obra está... Se a sua obra fosse um ser vivo, como se estaria sentindo agora, né. O que a sua obra quer te perguntar. Então, o terapeuta entra como esse terceiro sujeito dessa relação promovendo esse diálogo expressivo. Para quê? Para que realmente o processo seja terapêutico, né. Porque não é só fazer e expressar, né. Porque se ficarmos somente na relação expressiva, não é terapêutica, né. Ou terapêutica como nós queremos, né. Pode ser terapêutica porque cumpre uma função de bem-estar, de liberação de serotonina, de ócio, de tempo livre, de um espaço agradável. Sabemos que isso sim tem a sua função terapêutica. Mas não chega a ser terapêutica no sentido mais psicoterapêutico, né. Porque se você não reflexiona sobre o que você fez, se não inclui esse diálogo psicoexpressivo, você perde essa potência, né. E essa possibilidade de relacionar-se com a obra desde esse ponto de vista mais externalizante, né. Depois disso, você tem outras etapas, mas assim, a grosso modo, fazemos uma etapa, se estamos em grupo, fazemos uma etapa de recolhida, de check-out, né. Então, como nós vamos pra casa, que levamos, que sentimos, como sentimos o grupo. E começamos já a terceira fase, que é a fase de despedida, né. Que é fundamental, a fase de despedida, né. Porque quando um grupo ou uma pessoa se põe dentro de um processo terapêutico, o que nós sabemos, se o trabalho é bem feito, o que nós sabemos é que as pessoas entram em um estado alterado de consciência, né. E dependendo se o trabalho é muito intenso, muitas pessoas, inclusive, descrevem um estado quase onírico, né. De uma sensação de ensonhamento, né. De um estado alterado, né. Isso é maravilhoso. Principalmente quando usamos recursos ritualísticos, né. Onde integramos o movimento, o som, o som ritmado, o corpo, né, a pintura. Se que você promove esse estado alterado de consciência. Isso é fenomenal, porque você desbloqueia esses canais expressivos, né. Você permite que o inconsciente se expresse com muito mais facilidade. Então, é fundamental. Uma das partes mais importantes da sessão psicoterapeuta, da sessão psicoexpressiva, é essa fase de serre. Porque é preciso trazer de volta esses expressantes, né. que eles se reencaixem no corpo, né. E possam voltar pra casa com as suas emoções tranquilas, com o seu equilíbrio, com a sua homeostase. E não levem pra casa essas questões abertas, né. Ou esse sofrimento, essa intensidade emocional. Porque em casa vai estar sozinho, não vai estar mais num setting terapêutico. Então, independente do recurso que vamos convidar pra dentro da sessão, a ideia é mais ou menos essa, né. Esse corpo da estrutura de uma sessão. Agora, outra novidade do modelo psicoexpressivo é que também o terapeuta tem que fazer um esforço de tentar integrar numa mesma sessão a utilização de vários recursos numa mesma atividade. Esse é um dos maiores desafios do modelo, né. Porque como você, numa sessão de três, quatro horas, você consegue integrar todos esses recursos, o trabalho com o corpo como som, né. O corpo como instrumento. Depois você integra o trabalho pictórico, o trabalho tridimensional, o trabalho com os recursos naturais, né. O trabalho com os cinco elementos. Como é que você integra tudo isso numa mesma sessão? Pra isso também tem uma estrutura. né, pra isso também existe uma estrutura dentro do modelo. Quer que eu explique? Sim, sim. Então, essa estrutura, aí vamos beber muito do trabalho da arte-terápia. A arte-terápia mais clássica, né, porque eles, os artes-terapeutas, as investigações do mundo da arte-terápia aportam, aportam muitíssima informação sobre quando utilizar cada recurso, né, e por que utilizar cada recurso. é óbvio que isso não é uma ciência certa, tá, e também depende um pouco da cultura em que nós estamos inseridos, porque se nós estamos inseridos numa cultura como, por exemplo, a latino-americana, não digo só o meu trabalho no Brasil, mas quando eu trabalhei em Colômbia, por exemplo, quando eu trabalhei em Argentina, era muito fácil entrar desde o corpo, era muito fácil entrar desde o corpo, você colocava uma música, porque a cultura, o caldo cultural, onde aquelas pessoas estavam vivendo, onde aquelas pessoas haviam sido criadas, não impedia o uso do corpo, né, facilitava o uso do corpo, né, no Brasil a gente já nasce sambando, né, dependendo do estado, pelo menos no Rio de Janeiro onde eu nasci, já nasce sambando e você também, né, nasceu em Fortaleza, então você já nasce forró. então a cultura também propicia e também já te indica um pouco as facilidades dos recursos que você pode usar, né, se você, por exemplo, vai trabalhar com uma pessoa que vem de uma família de músicos, entra super fácil com a utilização do som como instrumento, né, do som como recurso, se você vem, vai trabalhar com pintores, com artistas plásticos, é fácil também entrar desde aí, ou se você vai trabalhar com bailarinos, também é fácil entrar, começar a usar esses recursos, mas de uma maneira geral, o que nós observamos e o que nós colocamos dentro do modelo psicoexpressivo é sempre utilizar os recursos psicoplásticos primeiro e os recursos secos. Por quê? E para quê? Para que o expressante e o grupo vá ganhando pouco a pouco confiança, porque os recursos psicoplásticos secos são a cera, o lápis, a plastilina estaria no intermédio, né, já transitando entre os recursos secos e os recursos úmidos, né, mas dentro desses recursos secos são materiais que suscitam controle, são materiais que oferecem ao expressante essa segurança do equivocar-se pouco, né, do errar pouco, então, quando você está começando a trabalhar com um grupo que não tem muito manejo, que tem um pouco, falta confiança no processo expressivo, você não pode entrar com dinâmicas extremadamente difíceis, com consignas muito elaboradas, ou com recursos que eles não estão acostumados a usar, porque o que você vai promover é uma frustração e um bloqueio, então o ideal é você sempre começar com recursos que ajudem a pessoa a ter confiança no processo, né, depois desses recursos psicoplásticos dentro do que a gente propõe no modelo, transitamos para os recursos úmidos, psicoplásticos úmidos, o que significa isso? Começamos a introduzir a pintura, a aquarela, a aquarela depois, mas primeiro as têmperas, né, como é que se chama no Brasil as pinturas têmperas também, tá, que são pinturas um pouquinho mais grossas, o que oferece também o óleo, mas que oferece um pouco essa sensação de controle, essa previsibilidade do comportamento do material, isso também é muito importante, né, que o expressante sinta que pode prever como o material vai se comportar, né, e a partir daí transitaríamos para um material já manual, que aí introduziríamos uma plastilina, depois já iríamos a uma arcília branca ou uma arcília ou uma argila, né, uma argília, argila, argila. Esse seria mais ou menos a organização dos materiais psicoplásticos, tá, a partir daí, que é o que nós propomos sempre começar uma sessão psicoexpressiva pelos materiais psicoplásticos, né, a partir daí já transitaríamos para outros, para outros recursos, tá, e vai depender um pouco da característica do próprio grupo, do próprio expressante, se esse grupo está dentro de uma cultura que tem um uso fácil do corpo, eu já colocaria o corpo, né, se é uma cultura que trabalha o drama com muita facilidade, também poderíamos entrar no drama, né, se estamos dentro de um espaço onde as pessoas têm muito contato com materiais naturais, porque estamos num centro rural, porque estamos trabalhando com uma comunidade indígena, por exemplo, como eu trabalhei em Paraguai, é fácil você pedir para essas pessoas convidarem os materiais pedras, a água do rio, o fogo, né, porque faz parte do folclore, né, do habitat desse grupo, ou se você trabalha com uma comunidade, por exemplo, de pescadores, né, trabalhar com as conchas, trabalhar com os elementos marinhos, também é fácil, porque isso também ajuda a falar, a permitir que essa população fale da sua própria identidade, né. Algumas questões importantes, por exemplo, tem alguns recursos que dependendo da população, ou dependendo das características psicológicas, né, psicológicas de um expressante ou de um grupo, temos que evitar, né, temos que evitar, isso também é fundamental para a formação de um bom terapeuta, né, trabalhar, por exemplo, entender a psicopatologia, né, a psicopatologia, os transtornos mentais, as diversidades funcionais, é importante, porque isso também vai definir que elementos, que recursos nós vamos poder convidar para esse trabalho, aqui não vale tudo, né, porque os recursos estão para servir a uns objetivos terapêuticos, e esses objetivos terapêuticos são definidos pelo terapeuta a partir do grupo que você vai trabalhar, então nós temos que tomar cuidado porque alguns recursos não podem ser usados com determinadas populações ou tem as suas dificuldades para serem introduzidos, né, por exemplo, um trabalho com teia, né, com ninhos ou adultos com transtorno espectro autista, temos que tomar cuidado com os materiais que sujam, porque são pessoas que têm às vezes dificuldade de sujar as mãos, eu trabalhei durante muitos anos com ninhos com teia e uma das grandes dificuldades era trabalhar com arcília, com argila, porque não gostavam, tinham impressão, tinham agonia de sujar com as mãos, de sujar as mãos, então esse recurso eu tive que migrar para o final do processo, e não colocar no início, tá, quando eu trabalhei, por exemplo, com população esquizóide, com transtorno esquizoafetivo, o trabalho com psicodrama, sim, é possível, cuidado, tem que cuidar, tem que ir com calma, então introduzir mais o teatro do oprimido, o teatro fórum, alguma pouca técnica Augusto Bual, o teatro espontâneo, mas o psicodrama propriamente dito, não, principalmente constelações familiares, nada disso não podemos usar, porque são pessoas que têm muita facilidade de associação, depois tem muita dificuldade de voltar a associar-se, né, então, tem que tomar cuidado, principalmente o trabalho com máscaras, o trabalho com máscaras é muito potente, né, dentro dos recursos psicodramáticos, quando você trabalha com máscara, você está evitando essa dissociação, esse trabalho com as personas, com as máscaras, com os personagens, pessoas, então, você tem que tomar cuidado, porque se a pessoa que está diante de você tem essa facilidade de dissociar, né, ou tem um transtorno dissociativo da personalidade, né, não precisamos nem ir a um transtorno esquizofrênico, ou um transtorno esquizóide, mas tem um transtorno dissociativo, você vai empiorar a situação em vez de melhorar, né, então, para esse tipo de pessoa que tem essas características, o mais indicado seria um trabalho mais de organização, em vez de uma promoção da dissociação, né, então, essa organização você consegue com a colhagem, com o trabalho com os mosaicos, com a mandala, né, trabalhar o centro, aí, que Jung descobriu essa potência do trabalho com a mandala, essa linha da vida, né, esse trabalho com a cartografia corporal, tudo isso, você ajuda a pessoa a criar esquema, a criar organização e, poder criar esse, essa forma, né, psíquica, que dá contenção a essa personalidade, mas se você vai buscar atividades ou meter recursos que são dissociativos, demasiado dissociativos, você vai gerar aí um problema, né, então, também, a boa formação de um terapeuta vai depender muito de uma formação em psicopatologia, é fundamental a formação em psicopatologia, porque os recursos não só se dividem, isso eu estou trabalhando no meu próximo livro, os recursos não só se dividem pela propriedade terapêutica que oferecem, né, a arcília tem uma propriedade terapêutica, o trabalho com o corpo tem outras propriedades terapêuticas, mas também se são recursos mais ou menos projetivos ou se são recursos mais ou menos dissociativos, então se você tem uma pessoa muito rígida, muito neurótica, é bom trabalhar com recursos mais dissociativos, né, mas talvez vai ter dificuldade da projeção, porque sair de si é complicado, né, a pessoa vai romper a forma, então você tem que ir mais resistente, né, então você vai encaixando um pouco esse trabalho dependendo da população que você tem, dependendo do perfil que tem essa população, né, e dependendo, obviamente, dos objetivos terapêuticos que você tenha, né, então é complexo, é vasto, mas é difícil porque encaixa, né, todos esses processos, mas eu acho que essa é a riqueza do modelo psicoexpressivo, né, porque permite dar um, permite criar e organizar sessões independente da população que nós estamos trabalhando e esse foi uma das grandes motivações minhas para criar o modelo psicoexpressivo porque durante muitos anos quando eu ia trabalhar com determinados grupos utilizando o que eu sabia que era arte-terápia mais plástica, né, eu tinha limitações porque às vezes as pessoas não respondiam aos recursos que eu sabia manejar ou o próprio espaço físico não me permitia utilizar porque eu não podia por exemplo entrar num hospital e usar argila usar argila ou não podia entrar em uma sala de aula e sujar a sala porque não me permitia então eu tinha que usar recursos que não se sujassem, né e eu ficava perguntando o que eu vou fazer se eu não sei o que fazer se eu não tenho outros recursos então foi quando eu comecei a estudar e fazer formação em vários outros recursos biodança em Argentina cuencos terapêuticos e fazia tudo tudo que apareceu fazia, né análise do desenho infantil e psicodrama teatro do oprimido em Foz do Iguaçu claro e pra mim era uma panóplia ia encaixando e dizia onde é que encaixa isso e agora que eu estou aprendendo esse modelo musicoterapêutico mais cognitivo comportamental onde é que eu encaixo isso, né de repente aprendia musicoterapia humanista onde é que eu encaixo isso porque você vai incorporando, né e era muito angustiante pra mim porque eu ia colocando essas pedrinhas mas não se encaixavam em nenhum modelo próprio porque era dançoterapia musicoterapia biodança psicodrama teatro arte-terapia junguiana arte-terapia humanista arte-terapia não sei das quantas onde é que eu meto tudo isso, né e tentava encaixar um modelo no outro e não quadrava são modelos às vezes muito disruptivos principalmente os modelos mais de orientação psicoanalítica são muito disruptivos porque você tenta criar uma estrutura e de repente você rompe com essa estrutura então eu falei tá bom eu crio o meu próprio modelo e foi por aí que eu comecei a escrever faz 11 12 anos atrás comecei a publicar coisas sobre isso e hoje estamos aqui com o modelo patentado e formando gente no mundo todo através dessa investigação né Marcele a tua formação na psicologia como depois você foi para a arte-terapia as terapêuticas expressivas e como é que surge né esse diálogo com a paleoantropologia claro esse é um intrusismo um intrusismo eu fui fui me metendo na festa sem ser convidada porque eu não sou antropóloga quanto mais paleoantropóloga agora quero fazer um doutorado em antropologia e paleoantropologia aproveitando que está tudo aí online ver se eu consigo fazer com a Universidade de Barcelona por quê? porque a pergunta foi qual foi a função da arte do fazer artístico da criatividade dentro da evolução da nossa espécie do homo sapiens e comecei a estudar isso por uma questão de curiosidade a psicogênese da mente humana eu comecei a ler uma série de autores o homem e seus símbolos de Jung a criação da mente comecei a ir a vários autores e aí caí na pintura rupestre por curiosidade também e comecei a estudar quais foram os primeiros fenômenos quais foram os primeiros fósseis em quais países se encontraram as primeiras representações criativas artísticas da nossa espécie e comecei a me surpreender com as coisas que eu comecei a ver porque antes por uma questão de ignorância eu imaginava que eu pensava que a expressão criativa artística estava mais associada com a nossa espécie homo sapiens porque a nossa espécie começou a desenvolver a capacidade simbólica metafórica eu comecei a ver que não que existem fenômenos inclusive mais potentes mais criativos do que o homo sapiens se você vê os artefatos das joias dos neandertais você vai ver que tinha uma capacidade de criação manual de detalhismo incrível eram neandertais também comecei a observar uns fósseis relacionados com os homo erectus que estava dominando o fogo o homo hábilis que começou a fazer ferramentas e claro o que isso tem a ver com o modelo o que isso tem a ver com o modelo cicloexpressivo tem a ver porque a cicloexpressão é uma tentativa de entender essa energia expressiva essa energia criativa e o impacto que isso provocou no desenvolvimento da nossa mente e a questão é que o modelo tem uma grande ousadia teórica porque vem propor algo que é ousado que sabemos que é difícil de comprovar mas que já estamos aí com algumas investigações interessantes como o homo na lede que foi descoberto que é que é possível que o processo cicloexpressivo tenha surgido não no homo sapiens não na rama hominídea da nossa árvore genealógica mas sendo uma espécie anterior inclusive uma espécie australoptecos que é a espécie que faz o cruze entre os monos os macacos os chimpanzés e a nossa espécie e o que isso tem de relevante isso tem de relevante porque suscita outras perguntas se a arte não surge ou se o fazer artístico e criativo e a capacidade estética e a capacidade metafórica não surge na nossa espécie como consequência da nossa evolução como foi pensado todos esses anos e na verdade ela se translada há milhões de anos antes no momento evolutivo em que a mente humana estava surgindo você coloca essa capacidade estética expressiva dentro do mecanismo de criação da própria mente e não como consequência da mente então o que defende o modelo psicoexpressivo é usado é difícil de é indutivo dedutivo deduzimos que pelo que estamos vendo pelo que estamos descobrindo pelos fósseis deduzimos que e a hipótese é que essa necessidade de organizar o mundo surge nos australoptecos e surge nos australoptecos quando esses grupos de australoptecos começaram a observar a morte e a intelectualizar a morte até então como animais não sentiam a morte como a finitude então as emoções que se despertava no mundo animal quando uma espécie do grupo morria quando um membro do grupo morria era uma uma emoção que durava dois três dias e se diluía quando esse hominídeo passa a ter mais memória começa a ter mais capacidade de armazenamento cerebral começa a consumir carne começa a ter uma maior capacidade cerebral tem mais memória e quando tem mais memória sente a morte desde outro lugar de outra maneira com outra intensidade e isso provavelmente dentro da nossa hipótese é que fez com que essa espécie mais animal do que hominídea tenha começado a aprender a lidar a lidar com uma série de emoções que até antes não havia existido emoções como uma angústia mais perdurável como um medo mais perdurável não como um medo instintivo algo rápido que o animal tem medo e sai correndo mas algo que durava essa melancolia que durava e claro o que você faz quando você começa a sentir isso você é um australopithecus não tem lóbulo pré-frontal seu neocórtex ainda não existe você tem um sistema límbico um pouquinho mais desenvolvido e começa a ter que aprender a gestionar essas emoções essas coisas que vão surgindo essas angústias no corpo esses pensamentos que não sabiam porque tem uma memória porque tem um cérebro distinto e você é mais animal do que humano o que fez essa espécie e aí surge a hipótese o que fez essa espécie externalizou externalizou o que foi começou a sentir a necessidade de organizar o mundo externo para poder regular essa emoção ou esse conjunto de emoções como? com a mesma função que cumpre a arte hoje porque nós sabemos que quando estamos fazendo a arte promovemos uma liberação de uma série de hormonas de uma série de substâncias que nos regulam emocionalmente liberamos ocitocina liberamos serotonina liberamos endorfinas e isso nos ajuda a regular a nossa ansiedade a nossa angústia o nosso medo a nossa tristeza a nossa melancolia então a nossa hipótese é que a mesma função começou a fazer essa necessidade externa essa necessidade estética nesse momento evolutivo então imagino se eu tivesse uma máquina do tempo você me perguntasse Marcelo em que momento da história você queria voltar pelo amor de Deus me leva a um grupo me põe lá na Etiópia quando estávamos saindo da Etiópia e começando a migrar num grupo de neandertalhas porque perdão de australopitecos porque e poder ver o que faziam então caçavam como os outros animais se organizavam como os outros animais criavam os filhos as crias como os outros animais mas chegavam a um ponto em que se chocavam com essa finitude com esses sentimentos de pertenência com a saudade com a saudade com o medo da morte com agora você vai e não volta começou a sentir e ao sentir ao ter contato com essas primeiras emoções precisou fazer algo com elas e percebeu numa tentativa e error que a ciência se faz por tentativa e erro creio sinceramente minha hipótese é que o mesmo faziam esses nossos ancestros começou a observar que quando fazia algo externo quando movia o corpo que quando fazia um determinado ruído que quando criava algo fora de si colocava em Marte algo que regulava essas emoções e que gestionava que diminuía essa angústia e aí entra a cicloexpressão como fenômeno regulador dessas emoções primogênitas quando ainda não éramos nem hominídeos homo sapiens éramos só hominídeos éramos australoptecos e aí esse fenômeno é revolucionário porque se vamos a essa hipótese o que que é então o fenômeno criativo é a mola propulsora da evolução não é a consequência da evolução é o que nos fez é o que nos formatou é o que nos possibilitou começar a regular essas emoções e uma emoção regulada um ser que tem capacidade de devolver a si e gestionar-se para poder seguir adiante é um ser que se adapta mais fácil às circunstâncias é um ser que pode continuar explorando o mundo como é a teoria da evolução saímos saímos da etiópia saímos do centro africano e povoamos o mundo fomos nos adaptando a cada um desses ambientes por quê? porque algo estartou algo ligou que é somos capazes de nos adaptar independente do ambiente que nós estejamos porque essa energia psicoexpressiva foi ligada na tomada essa capacidade como se fosse os genes relacionados com essa capacidade adaptativa tivesse sido acionado na nossa espécie foi uma mutação? pode ser foi um processo de diálogo de busca de tentativa e erro também nunca vamos saber a não ser que tengamos uma máquina do tempo possamos ir aí nesse momento mas o que nós defendemos é que essa necessidade de regular essas emoções primárias foi através dessa externalização dessa organização do mundo exterior que surge a psicoexpressão e a mente surge daí e começa a partir daí todo esse processo evolutivo então quando entramos no mundo saímos dos australopitecos e entramos no mundo hominídeo já fazíamos arte já éramos seres artísticos e criativos então o que hoje como homo sapiens consideramos como capacidade criativa vem de milhões de anos atrás e não vem da nossa espécie foi herdada foi herdada assim como o australopitecos também herdou de outras tantas espécies porque a capacidade estética não é mamífera só os pássaros tem capacidade estética tem peixes com capacidade estética o João de Barro tem milhares de espécies com capacidade as próprias formigas tem capacidade estética então não é uma atribuição nossa é algo que nós herdamos algo que nós herdamos é hereditário é uma herência uma herança ontogenética não faz parte só da nossa espécie faz parte de uma espécie planetária e da onde vem isso isso é interessante também colocar e por isso que esse interesse de ir ao estudo da paleontropologia veio daí para poder entender como é que o fazer artístico provoca esse impacto na nossa espécie na evolução da nossa espécie nesse sentido a criatividade ela seria também fruto da psicoexpressão da capacidade psicoexpressiva não é isso? sim a criatividade é consequência de a arte é consequência de mas o processo psicoexpressivo é a mola é o que aí vamos um pouquinho mais longe é o que se permite a homeostase dessa psique então uma criança quando nasce ela nasce com essa capacidade psicoexpressiva é porque parou aí não passa nada não passa nada não passa nada aqui está trabalhando logo então a criança quando nasce ela nasce com essa capacidade psicoexpressiva e pouco a pouco ela vai despertando esse despertar psicoexpressivo nos primeiros anos e você vê é curioso como a criança ou o bebê vai passando as mesmas fases quase ontogenéticas porque vai se arrastando vai engatinhando anda quatro patas e depois quando começa a ser capaz de pegar um lápis os primeiros tipos de traços que faz quando você vai estudar os primeiros traços da nossa dos jacimentos históricos jacimentos arqueológicos você vê também muitos desses traços muito parecidos os garabatos então você vê que a criança vai quase que reproduzindo essa andadura filogenética e também ontogenética está tudo na nossa espécie mas dependendo do espaço onde a criança está dependendo do estilo da família dependendo do entorno se é um entorno afetivo se é um entorno seguro se é um entorno que propicia o vínculo cuidado amor essa criança nasce desenvolve mas se é um entorno violento você vê que há bloqueios que esse processo não desenvolve ou se existem entornos demasiado rígidos pouco criativos você vê que o adulto cresce cresce bloqueado cresce enrijecido muitas vezes o que chega para a gente as pessoas que chegam na consulta são pessoas bloqueadas não são pessoas que tem nenhum transtorno que não tem nenhum problema psicológico são pessoas que às vezes tem somente o seu processo adaptativo psicoexpressivo bloqueado então o trabalho nosso terapêutico é poder ajudar a fomentar essa expressão para isso tem que existir um vínculo seguro porque se não existe vínculo seguro não se explora não se abre esses canais psicoexpressivos o trabalho na verdade então das terapias do modelo psicoexpressivo ele vai em direção a isso esse desbloqueio dessas potências dessas múltiplas inteligências dessa capacidade também da pessoa se expressar com toda a sua potencialidade sim exatamente e para que essa é a pergunta para que para que vamos buscar estimular e despertar e promover esse desbloqueio para que porque já sabemos que quando temos várias possibilidades de comunicar e sentir e expressar temos também mais possibilidades de afrontar porque temos mais capacidade de dar outras respostas então se eu só sei me comunicar falando estou desconectada do meu corpo não consigo externalizar nada não consigo expressar minha emoção nem pintando nem construindo nem desenhando nem fazendo nada eu só tenho uma forma de expressar que é falando mas se com um trabalho eu ademais de falar sou capaz de expressar com o meu corpo sou capaz de sentir através do movimento sou capaz de expressar através de um som sou capaz de pintar o que eu estou sentindo sou capaz de criar através de uma arte mais manual a minha tristeza a minha angústia a minha crise sou capaz de objetificar cada um dos personagens envolvidos nessa crise eu vou ter mais capacidade de observar desde fora e ter mais capacidade plástica de análise de reflexão de perguntas então eu vou abrir essa visão vou ter uma visão 360 sobre a minha emoção e para que? para poder afrontar essa emoção exato para poder ter respostas mais criativas frente a essa diversidade para poder ter observar também quais são as minhas possibilidades de resposta frente a essa dificuldade que eu estou vivendo então quando eu vejo desde fora quando eu expresso desde outros canais e outros recursos eu posso também explorar essas outras competências essas outras habilidades que às vezes eu nem sei que tenho nem descobri que tenho isso vemos muito no uso do recurso dramático muitas vezes colocamos em escena colocamos em escena criamos uma cena sobre uma história que uma pessoa está vivendo e pedimos para que ela represente vários personagens e crie várias formas de afrontar essa dificuldade que ela está vivendo e às vezes essa pessoa esse expressante esse cliente ou esse paciente descobre no momento em que está encenando no momento em que está dramatizando é que descobre que tem outras maneiras de afrontar porque até então se só fala se só conta não tinha experimentado mas quando está dramatizando quando está posto quando está psicodramatizando a dificuldade ou a situação começa a descobrir que tem outras maneiras de se adaptar ou de oferecer respostas mais adaptativas a essa situação que está vivendo então trabalhar com esse abanico com esse leque de possibilidades expressivas é poder oferecer não só um processo de desbloqueio porque às vezes nós não sentimos que estamos desbloqueados isso passa muito comigo às vezes eu estou afrontando uma situação e sinceramente não sinto que esteja bloqueada me sinto até bastante capaz de afrontar a situação mas me exploro me leva ao limite então eu pego a situação e falo vamos ver se eu realmente estou conseguindo ver tudo que eu tenho que ver então faço a minha terapia escrevo faço um poema faço um colagem me exploro e vejo que de repente eu só estava vendo 10% não tinha nem ideia do que estava passando e da mesma maneira que eu só via 10% da situação eu também só via 10% da possibilidade de solucionar então quando você tem essa capacidade de mentalizar de reflexionar de olhar desde cima de meta olhar desde longe você também vê como você está que rol que papel você está fazendo e quais são os outros papéis que você pode fazer e quais são as outras ideias que você pode tomar para afrontar essa situação então esse é um objetivo importante do recurso de utilização dos recursos expressivos ajudar o expressante a entender a explorar a desbloquear também olhar desde longe e a regular-se com muito mais facilidade Marcele fala um pouco para a gente sobre a formação do terapeuta psicoexpressivo o perfil dessa aluna desse aluno e também a formação qual é o conteúdo em que é que ele vai se formar o que é necessário ele aprender em termos de conteúdo então a formação é uma formação que dura no mínimo dois anos é uma formação que está construída no nosso campus virtual online e depois tem uma parte prática também aqui em Valência onde o aluno vai experimentar durante duas semanas seguidas o modelo organização do processo terapêutico e vai viver em primeira pessoa todos esses recursos então a formação tem três momentos um momento teórico online muita informação teórica nós defendemos muito que a formação de um bom terapeuta passa pela absorção e o estudo profundo dos autores de referência dentro do modelo psicoexpressivo então nós temos que estudar dentro da relação terapêutica temos que ir aos textos originais por exemplo de Carl Rogers de Natalie Rogers quando estamos falando do mundo dos símbolos do homem da construção do símbolo como fenômeno nós temos que ir a Jung por exemplo quando nós estamos construindo o processo do inconsciente temos que ler Freud temos que ler os livros referenciais referências de Freud depois quando estamos falando do psiquismo criador temos que ir a antropólogos que falam sobre a origem do processo criativo dentro da nossa espécie temos que ir a vários profissionais antropólogos paleoantropólogos temos que também estudar e os nossos alunos estudam a história da psicologia a psicopatologia neuropsicologia e vamos ter que o aluno vai ter que passar por todas essas teorias livros manuais vídeos vai ter que assistir tudo isso e começar a absorver um pouco esse mapeio que essa é a iniciação a primeira fase da formação depois esse processo continua e aí o aluno vai ter em cada módulo um estudo profundo de cada um dos recursos são 15 recursos então vai estudar vai começar a estudar por exemplo o recurso psicoplástico que é o primeiro então vai começar a ver a história da arteterápia vai estudar por exemplo a origem do processo psicoterapêutico em Inglaterra em Alemanha em França no Brasil vai ler sobre o início da Silveira vai ler a aportação do trabalho de mandalas de Jung vai começar a trabalhar tudo isso vai ler sobre a propriedade terapêutica de cada um dos materiais vai ter acesso a autores referentes a trabalhos de Selma Sjornay de Edith Krem Magrette Namburger vai ter que ler todas essas porque essas pessoas são as referências do mundo dos recursos psicoplásticos dentro da arteterápia depois vai transladando esse processo aos recursos psicodramáticos e aí vamos começar a trabalhar a função do teatro dentro do processo terapêutico quando foi que o teatro começou a ser usado como processo terapêutico depois vamos entrar no mundo do psicodrama com Moreno todo o trabalho psicodramático e tudo o que surgiu depois do trabalho de Moreno todos os outros autores aí vamos ao Augusto Boal vamos ao teatro do oprimido vamos ao teatro fórum teatro espontâneo teatro de marionetas uso de fantoches uso de títeres e vamos explorando vamos dando ao aluno essa possibilidade de explorar todos esses tipos de recursos psicodramáticos que pode usar dentro de um processo terapêutico quando chegamos aos recursos da dança do corpo do corpo como recurso também abre um mundo de possibilidades trabalhamos por exemplo dentro do recurso de dança do corpo como recurso trabalhamos a dança movimento terapia a dançoterapia de Maria Fux trabalhamos a biodança Rolando Toro vamos também trabalhar o folclore dançado as danças folclóricas também como recurso agora estamos incorporando algumas técnicas também do yoga do corpo dentro do processo de meditação vamos trabalhar também o tango o tango de Diesel de Rodolfo Diesel o tango terapêutico que tem muito trabalho em Argentina principalmente com pessoas com transtornos neurodegenerativos e o trabalho com o tango o baile em pareja o baile em dupla em casal enfim vamos trabalhando vários temas com o corpo e assim vamos explorando cada um desses recursos a areia como recurso a caixa de arena a sunplay a terapia do jogo o cine como recurso o cine a fotografia os filmes os recursos audiovisuais tudo entra aí a música dentro da música vamos trabalhar vários modelos musicoterapêuticos vamos trabalhar a percussão como recurso também o corpo como instrumento vamos trabalhar os recursos sonoros instrumentalizados e não instrumentalizados como a voz por exemplo enfim e vamos trabalhar com 15 recursos cada um deles e o que vamos trabalhar dentro de cada recurso o que o aluno vai aprender dentro de cada recurso primeiro a história quando foi que esse material ou que essa proposta começou a ser trabalhada em que país porque autores um pouco a história do recurso é muito importante dando nome de todos os autores dando nome a todas as pessoas que investigaram previamente esse recurso e depois vamos trabalhar um pouco a técnica como cada um trabalha esse recurso como cada um propõe dentro dos modelos aqui em Espanha pelo menos os modelos arteterapêuticos existem três pelo menos trabalham de maneiras totalmente diferentes uma musicoterapia mais humanista por exemplo uma musicoterapia mais cognitivo comportamental trabalha de maneira distinta então nós vamos estudar vamos dar ao aluno a possibilidade de investigar sobre todos esses modelos para poder depois saber de onde quer partir depois o aluno vai também dentro desse processo do campus virtual vai estudar vai estudar dentro de cada âmbito como se pode trabalhar com o modelo dentro do modelo comunitário dentro do trabalho mais educativo na escola como adaptar o nosso modelo psicoexpressivo à educação como trabalhar no contexto da saúde como trabalhar no contexto comunitário sócio comunitário sócio comunitário como trabalhar com imigrantes com vítimas de violência com transtornos mentais leves e graves então o aluno vai tendo essa visão de como tem que adaptar o modelo tem que organizar o modelo para cada um desses públicos então esse é um pouco o corpo teórico que o aluno vá trabalhar estudando online depois tem duas semanas aqui em Espanha presencial então durante essas duas semanas o aluno vai ter contato com pelo menos mínimo cinco a seis professores distintos então vai ter contato com por exemplo professores de música que usam recursos sonoros professores que trabalham com recursos narrativos para trabalhar o conto a poesia o trabalho com os livros com a escritura criativa dentro do modelo professores de dançoterapia ou recursos psicodramáticos também vai trabalhar conosco que tem mais os recursos psicoplásticos recursos dramáticos enfim e vai experimentar cada dia um tipo de recurso desde a perspectiva de usuário e essas duas semanas vai dar essa capacidade do aluno sentir e perceber desde o seu processo terapêutico individual como é trabalhar num grupo psicoexpressivo e depois a terceira etapa dessa formação quando o aluno já está cumprindo essas duas etapas está estudando a parte online e fazendo a parte presencial tem uma terceira parte que é o estágio então o aluno quando já tiver terminado esse estudo online vivido essas duas semanas em Espanha vai para uma instituição vai desenhar um projeto para colocar em prática esse projeto com determinado usuário com determinado grupo com os objetivos terapêuticos muito definidos e vai ter que fazer essas práticas pelo menos dez sessões mínimo das sessões com esse grupo e isso vai ser filmado vai ser feito depois uma memória audiovisual onde o aluno vai recoletar toda essa experiência e vai criar um trabalho final uma grande diferença do nosso master do nosso mestrado europeu é que o trabalho final é audiovisual não é uma tese não é escrito o aluno se filma então faz um vídeo de 20, 30 minutos onde vai contar toda a sua experiência vai colocar fotos vai colocar vídeos das práticas da experiência dos estudos enfim e essa memória audiovisual vai ser o trabalho final do mestrado é esse trabalho final ele funciona também como um registro criativo né mas também eu percebo que é uma espécie de registro autobiográfico né e é muito interessante porque além dessa questão da formação vivencial né onde o aluno aluna eles participam ali de um processo sim terapêutico durante essas duas semanas né e a gente sabe que é importante enquanto esse terapeuta está na formação ele também ser né analisando expressante e aí ele tem a possibilidade de de construir um objeto né a partir dessa experiência com esses dados autobiográficos assim ó eu achei uma coisa assim um elemento muito único do master também isso a gente tem a possibilidade de reescrever e ademais também porque é uma experiência muito forte né principalmente porque você muitos muitos dos estudantes vem de outros países né então cruzar nessas fronteiras passar um período aqui convivendo com outra cultura com outras pessoas o próprio encontro que se dá dentro do master porque são alunos de vários lugares então é um é uma experiência assim muito potente muito forte os professores também são de vários lugares e nada mais justo do que colocar isso realmente registrar isso de alguma forma né de uma forma criativa porque aí a gente consegue eternizar também né esse momento tão especial Marcelo o perfil né quem é que pode fazer esse master então esse também isso também é algo rompedor na nossa formação por quê porque nós não condicionamos o acesso ao master necessariamente a uma formação prévia do aluno não necessita ser já licenciado graduado ou ter uma formação numa universidade pra fazer o master e por que isso porque dentro da minha experiência de trabalho em vários países eu tive acesso a trabalhar com pessoas que não tinham feito nenhuma faculdade as que tinham uma experiência terapêutica principalmente no trabalho comunitário que eu fiz em Paraguá em Colômbia Argentina os agentes sociais os agentes socioculturais os agentes de saúde são pessoas que muitas vezes não tem um grado universitário mas são pessoas que tem uma formação humana uma formação muitas vezes técnica e uma experiência enorme então nós damos a possibilidade dessas pessoas poderem fazer o master só que tem que comprovar essa experiência tem que passar por uma entrevista conosco tem que trazer o currículo mandar o currículo profissional e depois nossa equipe analisa a ideia é que pelo menos 80% do grupo sim seja formado por pessoas com uma experiência com grado com licenciatura que venha do mundo da psicologia da antropologia das artes que venha do mundo da medicina nós temos muitos alunos psiquiatras médicos pediatras que venham do mundo da filosofia da advocacia também temos muitos advogados que trabalham em projetos sociais e depois outros 20% sejam de pessoas que não tem uma licenciatura que não tem uma universidade mas que tem experiência comprovada e o que a gente vê as vezes dentro do grupo é que essas pessoas que muitas vezes não tem diploma são as que mais aportam são as que mais alimentam o grupo são as que mais nutrem porque tem a vivência isso é muito importante é muito rico e para fazer para honrar todas essas pessoas que eu tive o prazer de conhecer durante a minha experiência no trabalho comunitário nada mais justo do que poder oferecer a possibilidade de elas se formarem Então, Isabel é um prazer ter você aqui na nossa equipe trabalhando com a gente começando esse novo ano com esse aporte seu com essa experiência que você traz do Brasil que é uma coisa maravilhosa eu já estou longe do Brasil desde os 23 anos ou seja, tem 20 anos que eu já não trabalho no Brasil e vejo desde aqui desde Espanha o que foi o Brasil há uns anos atrás principalmente não digo agora no termos de saúde pública de trabalho comunitário quando eu ouvi o tema das piques que você vai explicar um pouquinho para a gente quando eu vi por primeira vez esse trabalho sendo feito no Brasil eu me emocionei porque eu nunca tinha visto isso isso não existia na minha época pelo menos na minha formação no Brasil e foi algo super bonito e daí também tem muito paralelismo com o modelo que nós fazemos aqui na escola e o trabalho que vocês fizeram no Brasil então é uma honra é um prazer que você esteja integrando a equipe do IAS e da escola o que você sente que pode aportar o que você sente que pode aportar para nós que estamos aqui na Espanha fazendo esse modelo fazendo esse trabalho que tem algo de inovador mas que você vem com essa experiência vivida num país de América Latina e riquíssima o que você acha que pode aportar para a escola bem eu acredito que a experiência principalmente saúde mental pública no Brasil eu tive a experiência de trabalhar em CAPS no Centro de Apoio Psicossocial e é uma experiência principalmente que parte desse sentido de entender que saúde mental é coletiva não adianta a gente tratar ou cuidar do indivíduo do sujeito porque tem toda uma sociedade tem uma comunidade que está ali adoecida então esse sujeito ele recebe um tratamento mas ele volta para aquela comunidade adoecida então ele vai adoecer de novo e aí esse trabalho dentro da por exemplo com a perspectiva das PICs que são as práticas integrativas e complementares na saúde vai aportar exatamente isso a função da comunidade no tratamento no cuidado os CAPS por exemplo que são esses dispositivos de saúde mental eles foram constituídos exatamente dentro desse processo da reforma psiquiátrica iniciada no Brasil mais ou menos ali na década de 80 e o que que são esses dispositivos são locais onde as pessoas recebem atendimento atendimento psiquiátrico na verdade atendimento psicosocial e que não necessariamente elas precisam estar presas num local como a gente tem a dinâmica dos hospitais psiquiátricos então elas passam a ter um convívio realmente comunitário o CAPS ele é um dispositivo que ele é situado nas comunidades nos bairros abrangendo ali na verdade numa região que abrange vários bairros então esse sujeito ele pode ir receber ali um multitratamento porque é uma equipe interdisciplinar transdisciplinar na verdade composta por psiquiatra psicólogos arte-terapeutas e aí é que eu acho que entra a contribuição maior porque dentro das PICS que atualmente essas práticas integrativas elas somam 29 o Ministério da Saúde instituiu 29 práticas que são exatamente práticas técnicas que são respaldadas também por um saber popular tanto que a gente vai ter algumas dinâmicas relacionadas aromoterapia a ervas banho de escaldapés por exemplo massoterapia com pedras quentes enfim tudo que é do âmbito da saúde popular também é incorporado nessas práticas exatamente porque é constatado que existe uma função curativa dessas práticas e ademais dessas práticas que tem esse respaldo na saúde popular na medicina popular ancestral a gente também incorpora as práticas como por exemplo a arteterapia que é instituída como uma PIX então por ser uma PIX você tem a presença de arteterapeutas ou pelo menos era pra ter em todos os CAPS a gente sabe que obviamente não é ainda um sistema perfeito não é uma rede que funciona com 100% da sua potência mas a ideia é essa e no que funciona tem dado muita resposta então esse arteterapeuta por exemplo dentro desse dispositivo ele cumpre uma função muito pertinente muito interessante porque os próprios profissionais que ali já estão do campo PIX começam também a ter contato com essas outras intervenções com essas outras formas do cuidado então com essa experiência que eu tive eu acredito que o que eu posso aportar no IASE é exatamente isso é trazer essa noção da saúde mental enquanto coletivo e a arte ela cumpre muito essa função porque por exemplo quando a gente trabalha com teatro com os recursos psicodramáticos com recursos de dança todas essas manifestações elas são por sua essência coletivas elas já surgem no seu contexto o teatro quando ele surge num momento da história ele surge como uma manifestação coletiva como uma manifestação ritualística que tem ali uma eficácia também simbólica uma eficácia uma catártica uma eficácia de regulação social então acho que na verdade eu venho muito imbuída desse desejo de contribuir nesse sentido que a gente possa trabalhar sempre esse sentido do coletivo o coletivo como cuidado com a saúde mental e eu acredito que o modelo psicoexpressivo ele já faz muito isso porque quando você integra recursos códigos e linguagens artísticas você também oferece a possibilidade de se trabalhar em coletivo de se trabalhar em grupo obviamente que se tem o trabalho individual mas eu falo muito do meu lugar desse lugar que se trabalha o coletivo e eu acho que o modelo psicoexpressivo ele pode ser uma maneira também da gente canalizar esse trabalho do grupo esse trabalho grupal como potência de cura de transformação e de bem-estar social Isa então você como arte-terapeuta qual é a aportação da história da arte que eu vejo que você investiga muito a história da arte os fenômenos os processos artísticos dentro do mundo arteterapêutico qual é a aportação da história da arte para a arte-terápia então essa essa contribuição é algo que eu venho estudando há alguns anos exatamente porque eu dentro a minha formação primeira acadêmica é artes cênicas então quando eu comecei os estudos com arte-terapia com terapêuticas expressivas e outras formações eu percebia que a gente tinha ainda ali uma escassez de bibliografia que falasse de um lugar a partir da história da arte para sustentar a própria prática arte-terapêutica ainda hoje eu sinto muito isso para você ter uma ideia aconteceu uma coisa interessante aqui em Valência que foi e no Brasil sempre que eu chegava numa livraria eu ia procurar os livros de arte-terapia de terapêutica expressiva dança-terapia enfim e sempre esses livros eles estavam na prateleira de psicologia então quando eu cheguei aqui em Valência eu fui numa livraria e procurei e eles não estavam e eu me chamei eu achei estranho e falei olha eu quero um livro de arte-terapia estou procurando e ele falou para mim olha está aqui na parte de arte então assim eu fiquei tão feliz porque eu falei nossa que interessante porque eu acredito que a história da arte ela é um campo epistemológico que sustenta essa prática arte-terapêutica e na verdade não só a arte-terapia em si todos os processos que a gente trabalha com artes terapêuticas porque dentro da própria história e aí a gente pode fazer um recorte da história da arte de alguns movimentos artísticos a gente vê que por exemplo esses movimentos considerados de vanguarda europeia o surrealismo o dadaísmo eles foram todos movimentos que tiraram esse status de obra de arte feita genuinamente por um artista por um gênio eles desestabilizaram esse contrato da arte que a arte é algo inalcançável é um objeto acabado e tudo isso tem a ver com o processo da arte-terapia porque nesse lugar terapêutico da arte a gente não vai perceber ali um objeto acabado não nos interessa esse objeto puramente estético a estética é importante no processo mas existe também o próprio lugar da catarse o próprio lugar do caminhar processual e isso a gente vai encontrar em praticamente todos os movimentos de vanguarda principalmente os movimentos do século XX sobre a história da arte e não só das artes visuais a gente encontra por exemplo no teatro da década de 70 para agora por exemplo o próprio Augusto Dual e outros a gente vai ver que a condição do processo de criação exatamente o processo de criação é muito mais importante do que o próprio espetáculo isso é arte-terapêutico e eu sinto ainda uma falta de bibliografia onde a gente parta dessa história dessa historiografia da arte para sustentar essa prática esse objeto das artes terapêuticas e no entanto quando a gente olha para esses movimentos a gente vê que isso tudo foi feito por exemplo esse desestabilizar de categorias entre público espectador e o artista a arte contemporânea quebra isso completamente na verdade na década de 20 início final da década de 10 isso já era quebrado com os dadaístas não existia mais o espectador não tinha essa ideia de público não tinha fronteira entre arte e vida era difuso então era um estado de poesia o que se pretendia o que se assemelha muito por exemplo com os rituais das comunidades ancestrais dos povos ancestrais a gente vê um espetáculo porque nós temos essa ideia de arte moderna uma questão mesmo mercantilizada então você vê um espetáculo mas aquilo para eles não é um espetáculo é a condição de vida deles é um ritual ali que tem dança tem pintura corporal tem música tem cântico mas é feito para regular toda aquela sociedade uma regulação também psíquica mas também coletiva não tem esse status de espetáculo e isso a arte contemporânea faz muito bem agora porque a gente vai para uma exposição por exemplo de arte de artes visuais e você pode manipular o objeto você participa da obra na verdade você não participa você interage é mais que participar você interage com a obra você manipula você modifica aquele objeto a Ligia Clark por exemplo fazia isso já na década de 70 80 com o que ela chamou ali dos objetos relacionais então eu percebo que os próprios movimentos artísticos alguns artistas e obras tem completamente esse lugar terapêutico esse lugar do processual esse lugar do que é que eu sinto quando eu mobilizo exatamente e de dar sentido também porque se você observa esses exemplos que você está dando são transições sociais também sociais políticas ou seja aparecem principalmente depois de grandes crises grandes crises econômicas grandes crises sociais grandes revoluções o próprio Brasil exemplo da MPB a música popular brasileira dentro da música popular brasileira uma rama dessa música de protesta dessa música reivindicativa e isso existe em todos os povos então a arte também como um fenômeno que serve para regular mas também para expressar o mal estar para transitar o mal estar e a arte exato e a arte também como um processo de luto pelo que se perdeu pelo que se foi pelo que já não temos que pode ser um bem estar social que pode ser um status que pode ser um fenômeno que já não existe e o que se cria como arte como um processo de reconstrução dessa própria identidade nós vemos isso principalmente trabalhando com imigrantes com públicos mais discriminados socialmente e uma curiosidade a arte como uma reivindicação de onde estamos dessa criação de um novo lugar uma das curiosidades que eu tenho é o que vai surgir depois da pandemia que tipo de arte vai surgir depois de tudo isso que nós estamos vivendo porque vai ser um processo artístico que vai ter que cumprir várias funções que vai ter que integrar o que foi desintegrado e integrando dentro da sua arte o que nós descobrimos como meio de expressão as novas tecnologias os recursos audiovisuais e tudo isso que já estão e depois vai ser um processo artístico que vai ter que dar essa visão catártica ajudar o público a superar essa dor a poder narrar desde outro lugar e ajudar e acompanhar nesse luto nesse duelo e poder ajudar as gerações do futuro que essa é uma terceira função que eu acho que vai cumprir esse processo ajudar as gerações do futuro a poder entender ou a codificar para as gerações do futuro que nós estamos vivendo agora que quando você por exemplo escuta as músicas de protesta da MPB quando você escuta Elis Regina cantando Caí a tarde feito sobre o viaduto e o bêbado trajando luto você não está escutando uma música de uma MPB normal você está estudando você está escutando uma Elis que está protestando sobre a omissão da política sobre um desastre social quando você escuta Maria sobre opressão quando você escuta Caetano Veloso daquela época Maria Bethânia você está escutando as histórias de vida em primeira pessoa quase sobre o êxodo rural que migram para as grandes cidades então é a arte narrando um fenômeno e construindo essa identidade do futuro e para a gente que está aqui nesse século poder voltar e sentir e empatizar com essas pessoas que estavam vivendo eu acho que também a arte tem essa doble função não só transmitir uma mensagem mas também ajudar a sentir o que essas pessoas estavam sentindo naquele momento se principalmente por exemplo quando você fala dessa questão da reconstrução das grandes catástrofes a gente começa a ver essa função da arte dessa desassociação na verdade com esse status de obra de arte ali no início da década de 20 do século 20 1918 1917 com o próprio dadaísmo e que surge no momento de primeira guerra na Europa 1914 1918 o surrealismo também que é um entre guerras mas que é um entre guerras mas que existe uma guerra também na própria Espanha a guerra civil espanhola e que obriga esses artistas a migrarem para o México então vai existir vai existir uma outra forma de fazer uma obra surrealista no México obviamente por toda a cosmovisão dos povos ancestrais do México mas que é isso é sempre tentando dar uma não sei se uma resposta mas oferecendo uma possibilidade uma possibilidade do que a gente pode ser enquanto sociedade já que essa sociedade da razão da lógica ela faliu os dadaístas diziam isso que o excesso de razão nos levou a uma grande guerra então todo aquele aparato tecnológico que toda a aposta no progresso da tecnologia levou o homem a criar tanques bombas e a uma grande matança em massa e quando eles eram chamados de loucos eles falavam vocês fazem a guerra e nós que somos os loucos então a arte os movimentos eles estão sempre nesse lugar da transgressão e por isso que eu acredito que a arte ela tem muita função por exemplo quando a gente cuida ou intervém com pessoas com esquizofrenia porque a loucura também é muito esse lugar da transgressão os loucos eles são sempre apartados em diferentes épocas da humanidade eles foram apartados por algum motivo na idade média porque eram possuídos pelo diabo tinha essa questão diabólica depois eles passaram a ser excluídos pela falta de razão ali no iluminismo depois com o advento da própria indústria da revolução industrial eles são apartados porque eles não são produtivos então eles sempre vão ser apartados e é um lugar também da transgressão acho que por isso que arte e loucura é um tema que está sempre aí vigente nunca se desfaz é algo muito entrelaçado entrelaçado e a própria reforma psiquiátrica ali no início de 70 aqui na Europa quando se inicia na Itália vai trabalhar esses recursos artísticos com essas pessoas ou seja a arte ela cumpre uma função também muito importante e um marco dentro da própria psiquiatria das intervenções dos cuidados com essas pessoas não digo nem dos cuidados paliativos acho mesmo que é uma forma de cuidado então assim eu fico pensando que é um caminho muito rico a história da arte ela é um mapa da humanidade é uma cartografia a gente precisa estar sempre voltando nela para ver o que estava fazendo como você falou agora nesse período de pandemia o que os artistas estão fazendo tem uma coisa que eu estou observando que são os artistas de teatro porque eles mais do que qualquer outros tiveram que se reinventar porque o teatro é uma arte genuinamente aqui ao vivo o contato ela é relacional e eles estão driblando isso e reinventando inclusive uma linguagem já tem alguns autores alguns teatrólogos escrevendo sobre e isso me chamou a atenção dentro do processo terapêutico porque a gente também teve que se reinventar com essa questão do atendimento online e aí eu vendo os espetáculos de teatro e como eles estão usando a tecnologia não só como uma mediadora celular não é só um mediador ele tem recursos né então como é que a gente introduz isso também né e faz isso virar também um recurso exatamente os filtros né as construções de avatar né que são autorretratos inclusive eu já tenho trabalhado muito isso nos grupos online o que eu trabalhava em termos de linguagem de autorretrato né pra trabalhar por exemplo temáticas de autoestima né e outras eu agora tô trabalhando com avatar então você passa a incorporar realmente aquele elemento e não só entendê-lo como mediador né o celular não é só o mediador eu tô aqui você aí a gente faz a sessão eu preciso incorporar aí né porque é o que a gente tem nesse momento e isso eu pesquei né digamos assim observei vendo teatro vendo teatro que se está sendo feito agora em época de pandemia né a dança também tem inovado muito então acho que é muito rico é um campo assim inesgotável né de conhecimento da história da arte né e aí